Meus queridos, esse aqui é Sinked, um jogo de tiro em terceira pessoa grátis, atualmente só pra PC, mas em breve chegando pra Playstation 5, Xbox Series X e S. Mano, sim, grátis, bonitão. Esse aqui é o lobby do jogo, hoje eu vou ensinar o básico aqui pra vocês jogarem, pra vocês caírem no tiro comigo, tá? Porque eu estou fazendo lives de Sinked, jogando com a galera, então vai ser um prazer ter vocês aí pra jogar. E pra jogar ele, é só você clicar no link que tá aí no topo da descrição, você vai direto pro site e pode criar a sua conta. Queria agradecer o pessoal do Sinked, esse é um vídeo patrocinado, então eu queria super agradecer eles pela oportunidade, é uma honra aí estar participando do lançamento desse jogo. E agradecer vocês, que mano, essas coisas legais acontecem pra mim por causa de vocês, então muito obrigado, isso aqui dá uma motivada, uma força gigante pra eu continuar produzindo o meu conteúdo, né? E aí eu já falei do meu link, pra você criar a conta no meu link ali, né? Pra, pô, fazer uma moral. Mas o jogo é só de graça mesmo, então se você quiser, você pode criar a sua... já abre a sua Steam aí, baixa ele direto. Não precisa se preocupar com usar o meu link, não. Me ajuda se você usar meu link, mas se não quiser também, só baixa o jogo na Steam e vamos jogar, né mano? Porque é aquilo, o jogo é grátis, então vai lá testar. Eu vou falar um pouquinho sobre a build da minha personagem, mas eu queria apresentar pelo menos o básico aqui do lobby, pra você não se perder, porque tem bastante coisa, eu me perdi um pouquinho e depois a gente vai pra partida que eu vou jogar uma partida aqui, vou dar umas dicas do que eu tô fazendo. Mano, de 10 partidas que eu joguei, eu ganhei 9, tá? Então assim, confia na dica do patifinho, né? Então eu vou fazer assim. Ah, outro recado importante, é o seguinte, eu vou deixar o link dessa página aqui, que também é o resgate do seu código. Então primeiro de tudo, você tem que criar o seu personagem, tá? Pra você ter um personagem, pra vincular a sua conta, pra ativar o código. E eu tenho códigos, tá? Tem o código do Sinked aí, que vão te dar alguns itens. O jogo é de graça, é só você baixar, não é do jogo, mas são alguns itens que vão te ajudar no seu progresso do jogo, né? Pra você construir armas melhores, attachments e tudo mais. Lembrando, é um jogo PvE e PvP, então é importante que você monte uma build melhor aí, pra fazer os desafios sempre dinâmicos e desafiadores do PvE, sozinho ou com seus amigos, tá? Você pode jogar ele sozinho ou você pode jogar em até grupos de três pessoas, como vocês estão vendo aí, o chat aqui em cima de mim está bombando, tá? E aí se você resgatar o seu código... Aí como é o seguinte, como eu não vou só soltar o código aí na descrição do vídeo, não. Se você quiser, se você estiver jogando o jogo, manda aí nos comentários. Patife, tô jogando, que aí eu vou te mandar um código aqui no YouTube, tá? Eu vou mandar na resposta dos seus comentários, pra que não fiquem aqueles bots roubando o código. Tem muito disso na internet, né? Os bots ficam roubando esses códigos. Então eu vou soltar aí nos comentários aqui do YouTube, eu vou responder o seu comentário com o seu código. Então manda e fica ligeiro, porque vai ser rápido. Eu tenho aí dez códigos pra soltar, então dá uma olhada nos comentários. Se eu não tiver respondido aí dez comentários com código, eu ainda tenho código, tá? Então vem e pede aí, que eu vou soltar aleatoriamente aí pra galera nos comentários desse vídeo. Então pede, tá? Patife, estou jogando, pra eu te mandar aí na resposta. E você tem que resgatar rápido, porque pode ser que outra pessoa veja e roube seu código. Então fica ligeiro, tá bom? E aí quando você tiver o seu código, você vai pegar os seus itens aqui, tá? É aqui que vão chegar os seus itens, ou aqui, ou aqui no correio, tá bom? Pra pegar. Mas beleza, então aí já é importante eu mostrar uma coisa da base. Outra coisa da base, na verdade, o lugar onde eu mais passo o tempo é aqui na lojinha da Mel Cregan, tá? A Mel, ela tem a lojinha que é atualizada de tempos em tempos. E aqui você tem conjuntos visuais, audio, melhoria, personalização, tem um monte de coisa aqui pra você pegar. Tem o centro de eventos, né? Então, pô, fez alguma atividade aqui que você vai resgatar os seus créditos, seus bônus. Tem a parte de anúncios, fique de olho sempre. E tem a parte do passe de batalha também, né? Que aqui você pode ver as missões que você tem que fazer, né? As que estão em andamento e tal. E também o seu progresso aí no passe e tudo que você tem. Lembrando que tem alguns tiers grátis também. Então, mano, sempre vai ter coisa nova aí pra você no jogo, mesmo que você não compre o passe de batalha, tá? E aqui do lado, outro importante, é o Eli Gardner. O Eli é quem cuida da personalização das suas armas, tá? Isso é praticamente o mais importante que você precisa saber aqui, né? Que é a lojinha. E aqui você consegue também, pô, colocar ou tirar suas miras. Eu estou entrando nas partidas de rifle, né? De sniper. Mas o loot lá na partida eu já vou ensinar pra vocês os esqueminhas do loot lá também. Pra você pegar pelo menos o básico, tá? E além disso, você tem mais um monte de coisa ali. Você tem a arte do jogo. Aqui você tem o treinamento em realidade virtual. Então você tem várias coisinhas aqui pra fuçar. Mas eu acho que os mais importantes são aqueles dois. E, obviamente, a Carroway. Porque é ela que vai buscar a sua partida, tá? Aqui você tem o jogador versus jogador. E aqui você tem o PVE, né? Então você pode juntar com seus amigos e enfrentar somente a máquina em desafios. Sempre novidades, né? Então eu vou colocar no jogador versus jogador. Eu vou jogar o modo solo, porque hoje o objetivo realmente é a gente ir conversando. E aí ele vai iniciar a busca lá em cima, tá vendo? Lá em cima já começou um computadorzinho. É sempre bem legal também dar uma olhada aqui. Aqui tem o ranking da galera. Então vai ter de jogador em jogador, né? Então solo em grupo. E também os placares do PVE. Aqui é o do solo. Então o número de partidas, o número de vitórias. E, mano, dica, tá? O jogo é lançamento. Tem que começar a jogar logo, tá? Porque senão, quando você for jogar, a galera aí vai estar fortíssima já. E você vai ter ficado pra trás. Então já comece a jogar agora mesmo. Baixe pelo meu link. Ou direto pela Steam. Tudo bem, não tem problema também não. Outra coisa importante antes de eu ir é que aqui você também monta a sua build, tá? Você aqui escolhe o personagem, o velocista, né? E aqui você escolhe o seu acompanhante. O que é importante você saber? O seu velocista, ele vai mudar praticamente as vantagens que ele tem ali. Elas vão aparecer ali naquele cantinho direito, tá vendo? Não, a habilidade do velocista e as vantagens. A habilidade é super importante. Eu tô usando a Glory porque a bomba de fumaça dela é bem legal, tá? Eu consigo me salvar de bastantes situações. E a outra coisa que você tem que personalizar, né? Eu não falei muito da lore do jogo, mas vamos lá. É como se nanorobôs fossem a estrutura da sociedade. E aí teve um apocalipse das máquinas e os nanorobôs ficaram malucos, tá? Então é por isso que a gente entra no combate aí contra esses nanorobôs. E o primeiro nanorobô grande que a gente mata, a gente consegue transformar ele no nosso acompanhante. Mas você escolhe qual acompanhante você quer. E tem vários tipos de acompanhantes aqui. Por exemplo, tem o esmagador, tem o supressor, tem o guardião e tem o batedor. Mano, todos são muito bons, tá? Eu gostei muito de usar o guardião. Ele cria um escudo na minha frente. Durante a partida você tem que fazer upgrades nesse batedor, tá? Então você tem que ficar ligeiro pra fazer bom uso dele, desse acompanhante. E todos eles têm alguma função. E além de tudo, eles também mudam o seu jeito de transporte rápido. Então, por exemplo, o guardião, ele vira um skate voador pra eu me locomover mais rápido, né? O esmagador, que é outro que eu joguei bastante também, ele me dá super pulo, que é muito bom também. Então assim, fica ligeiro pra utilizar o melhor possível. Eu vou usar o guardião, né? Se eu gostei do guardião, ele funciona super bem. Mas o esmagador, mano, os caras estavam usando umas estratégias muito boas de esmagador e me pegando. O importante é você saber que você precisa combar tudo isso aqui, né? Então você precisa combar o seu acompanhante com o seu velocista e pensar na sua estratégia pra hora de ir pro combate. Óbvio, se você estiver jogando em grupo, mais importante ainda é você pensar nessa estratégia. Então o personagem ali que cura, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o Dr. Stone, o Dr. Stone tem uma aura medicinal, né? Ele cura e reanima companheiros. Já o Parker tem uma bomba de encadeamento, né? Ó, então ele... Eu assustei, ele começou a... Eu não sabia que ele espancava o inimigo na tela. Enfim, então é bem importante que você pense na sua estratégia. No tempinho de busca aqui, você monta sua build, monta seus personagens. E agora, vamos pra partida, né? Que eu tô falando muito e eu já vou ensinar o básico aqui. E desde a hora, mano, que você começa, você tem que ficar ligeiro. Então, a gente já volta. Partida começando. O timing ali é sempre muito bem obedecido, tá? Pra encontrar a partida. Então, fica tranquilo. Eu tava aqui dando uma aquecidinha na mira, né? Tem um stand de tiro. Vamos lá. Quando começa a partida, pelo menos nesse early game, eu não sei se mais pra frente, você tem como mandar dois sonares, tá? Então, eu vou começar aqui. E o sonar, ele é bem interessante. Então, eu vou clicar aqui e mandar um sonar aqui, um scanner, ó. Então, aqui tem uma garagem e eu já vou pingar essa garagem. Por quê? A garagem, eu gosto muito dela porque ela tem bons itens iniciais. Vamos mandar um outro scanner por aqui, ó. Tem outra garagem aqui e ela tá consideravelmente mais perto. Então, eu vou escanear por aqui. Inclusive, por modo desse scanner, você sabe até mesmo... Agora acabou, tá? Eu não posso mais escanear. Mas você sabe, por exemplo, se tem spawn de inimigos. Olha aí, eu tirando meu pin, colocando no lugar errado. Então, você sabe se tem spawn de inimigos. Então, mano, desde a hora que você já entra na mesa de planejamento, já é muito importante que você escaneie o lugar certo. Dá pra ter uma noção bem rápida do mapa quando você começa a jogar. E, às vezes, você spawne em lugares diferentes, tá? Então, fica bem ligeiro pra já marcar os seus objetivos e começar a brincadeira. A gente vai jogar no single. Eu tô começando de sniper. E vocês vão entender o porquê. Depende muito das armas que eu encontrar durante a partida. Mas você pode upar a sua arma inicial, tá? Então, eu gosto de começar com uma sniper personalizadinha e tentar upar ela até o final, mano. Porque ela é muito forte e eu consigo realmente ter uma vantagem em algumas partidas. Eu costumo jogar mais defensivamente nesse jogo, tá? A galera aqui atira muito bem. Então, é bom que você fique ligeiro na hora do combate, tá? E a gente tem algumas etapas de jogo. Na verdade, mano, o couro já vai comer desde o começo. Mas é importante que você tenha uma estratégia de movimentação pra lutear. Porque você tem que farmar grana, você tem que melhorar seus equipamentos, você tem que comprar kit de cura. Tudo isso numa partida muito dinâmica e muito rápida, tá? Então, a primeira coisa que eu recomendo que você faça, né? Eu já marquei ali. Com o tempo, você vai pegando familiaridade com o radar do jogo também, tá? Aqui tem um radarzinho ali. Nossa, eu não comecei nesse lugar. Ah, mas dá pra sair por aqui. Tem um radarzinho ali, ó. E o radar meio que mostra tudo que tem a disponibilidade. Então, ali, por exemplo, do meu lado, eu tenho lojinha, tem um upgrade de robôs. Puta, eu não vou conseguir subir isso aqui, né? Ai, que vacilo, cara. Eu nunca comecei aqui, cara. É um lugar não muito legal de começar, não. Porque a gente começa muito preso. A galera, inclusive, aos poucos, já vai decorando também os spawns e tal. Apesar deles sempre girarem, você tem que ficar ligeiro também, porque você pode ser atacado. E é importante que a primeira coisa que você faça seja destruir um grupo de robôs que tenha algum chefe, tá? O primeiro chefe normalmente vai ser fácil. Não vai ser muito difícil, não. Como vocês vão ver agora aqui. Puta, eu peguei mesmo esse cara que fica invisível, mas tudo bem. Deixa eu ver, deixa eu trocar de arma aqui. Onde é que tá minha arma? Tá aqui, tá no... Os minizinhos são fáceis. O mais difícil é os grandão mesmo, mano. Só que a gente precisa matar ele. Ó, ele já caiu, beleza. E aí, o primeiro que cair, você pode sincronizar ele, tá? E quando você sincronizar ele, eu já vou liberar... Ai, esqueci desse negócio de mexer o mouse, né? Não sei se mudou alguma coisa, mas enfim. E aí, eu já vou sincronizar o meu guardião. Deixa aqui, ele tá... Ele já comprou a briga ali com esse grandão aqui, mas tá suave. Matamos. E agora, sempre que você quiser spawnar o guardião no PC, é com o quê, né? Quando chegar no console, eu já não sei. Mas o mais importante nem é tanto por causa do poder dele nesse começo, mas sim por conta de navegação, mano. Se eu vou lutear aqui essas munições... Isso aqui é um baita... Você sempre vai ter um boost diferente. Como eu falei, o guardião, ele dá o skate, né? O outro lá... Ó, aqui tem uma garagem. E é isso que a gente quer. Eu tava mirando em outra garagem, mas eu já vou nessa, mano. Garagem é muito bom, tá? Eu recomendo procurar sempre garagem. Ela me dá um diferencial bacana. E aí, aqui eu já tenho logo de cara, então, uma A-Cazinha dourada, né? Então, vocês podem ver que aqui eu já vou ter munição pra ela. Eu até tenho uma SMGzinha também, mas eu vou manter a A-Cazinha. Outra coisa, o meu guardião, eu consigo invocar ele e ele vai soltar um escudo. Mas só de eu entrar no meu ADS, ele tem um escudinho próprio, tá vendo, ó? Ele faz um escudinho. Só que isso aí, mano, várias vezes eu me trolei muito com isso aí, ó. Isso aqui é kit de cura. É bom sempre também ter kit de cura e tal. E agora é isso. Vamos tentar dar uma... Opa! O que é aquilo ali? Free player? Não. Beleza, é inimigo. Matar os inimigos é bom pra farmar recurso, né? Obviamente. Aqui é uma cabine de upgrade. Deixa eu ver como é que eu tô de dinheiro. Eu tô com 310 moedas. Quando você faz isso aqui, é excelente pra farmar, né? Mas tem que lembrar que eu tô fazendo muito barulho, mano. E os caras me escutam de longe. Eu vou até aumentar um pouco o volume do jogo aqui pra escutar melhor, né? E a gente vai farmando umas moedinhas ali. As moedas estão embaixo da minha câmera, né? Eu costumo usar a câmera aqui. E aí minha vida e minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo... Beleza, mudei a câmera rapidinho aqui pra vocês verem. Então ali no canto ficou a minha câmera, né? Eu tô ouvindo bastante tiro. Tem uma briga cantando aqui. Eu tô meio que sem equipamento. Mas eu vou aproveitar que eu tô de sniper. Olha que... Fiz uma caca gigante, mano. Mas tudo bem. Só que então... Eu matei um inimigo, mas ele tá tomando tiro de outro lado ali, ó. Tem outro inimigo lá no fundo. E eu não quero essa briga pra mim, não. Então eu vou sair fora aqui. Porque eu tô sem colete, tá ligado? É muito ruim jogar esse jogo sem colete, mano. Achei, ó. Ele tá correndo ali, ó. O player, ó. Ele tá dando a volta. Eu matei aquele cara, mas eu não vou arriscar a lutear ele, não. Porque... Ele é um jogo de agilidade, né? Você tem que ficar ligeiro e de, mano... Trocação, né? Mas eu realmente acho que eu vou sair fora. Aparecer um dos primeiros objetivos. De tempos em tempos, vai vir os objetivos da missão ali. E como vocês podem ver, existe um rank ali na esquerda. Então a gente tem que ficar ligeiro nesses objetivos. Porque o mais importante é fazer os objetivos. Nesse caso aqui é um airdrop. Os primeiros são airdrop. Mas o mais difícil é o objetivo de extração, tá? E é o que mais pontua também. Mano, o estar sem colete tá me preocupando um pouco, tá? Eu vou dar uma circuladinha por aqui. E aí? Beleza. Tem uma lojinha aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo chegar nela sem me prejudicar muito na movimentação. Beleza. Esse é o mais importante. É o zona de extração, tá? Qual que é o problema do zona de extração, mano? Geral vai fazer esse objetivo. Ele acontece duas vezes e ele dá muito ponto, mano. Muito ponto mesmo, assim. Então, é bom você fazer ele. Mas ele é o mais complicado, mano. Ele é super perigoso. Ah, e você tem dois respawns, tá? Então, quando você matar um inimigo, ele pode, inclusive, respawnar perto de você. Então, não vacila. Já vai ficar disponível em três minutos ali o objetivo. Então, eu vou circular. Isso aqui é a lojinha. Eu vou comprar o colete. E como eu falei, eu posso fazer upgrades na minha arma, né? Na minha sniper, no caso. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Então, você puxa a arma. Aqui seria 600, um upgradezinho. Eu vou comprar, na verdade, dois medkits, que eu acho que talvez sejam mais úteis. E vamos seguir avançando. Eu tô jogando mais safe nessa aqui, né? Então, a gente vai ter que ficar ligeiro. O Predator ali tá com muito ponto. E isso me preocupa um pouco, mano. Aquilo ali parece player, mano. É mesmo, ó. O Freeman. Mas a gente arregaçou o Freeman na bala. Beleza, derrubamos. E é o seguinte. Eu já vi lá de longe. Já tá marcando uns também. Então, foi o seguinte. Daqui, eu já vou mandar o meu negócio de transporte. O meu skate não tem controle, tá? Ele vai em linha reta. Eu gosto do skate. Não é o que eu mais gosto. O super salto, eu acho ele um pouquinho mais forte. Mas vai ser o suficiente pra gente, pelo menos, participar dessas brigas aqui, ó. Me aproximei um pouquinho. Ah, ali vai ser a zona, ó. Ah, ele parte, ó. Porque alguém já dominou. Beleza. Deu um tiro na cabeça daquele ali. Acho que eu deitei. Tem um maluco ali, ó. Na área superior ali, ó. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa marcar aquela área. Ó, esse é o meu guardião. Ele é um shield. Mas eu vou mandar a recuada, porque realmente tá muito perigoso ali. Eu não quero morrer. E o ruim desse kit é que eu não posso cancelar ele também, tá ligado? Tá, eles estão dentro da área. Então, enquanto eles estão dentro da área, eu não posso dominar o bagulho, né? Eu tenho que matar os inimigos antes. Essa troca tá muito franca, mano. Eu tomei nas costas aqui também. 42 segundos, mano. A gente precisa matar eles e roubar essa área antes de qualquer coisa, tá ligado? Deu ruim pra caramba. Vou sair fora. Deu ruim pra caramba. Porque, por um lado, você pode ganhar por pontuação. Ou, por outro lado, você pode ganhar por ser o último a sobreviver. Então, pessoal, agora vocês podem ver. Eu tô com 1.500 pontos, mano. E a galera tá se matando pra dominar isso aqui. Porque, se não me engano, eu não lembro exatamente a pontuação. Mas eu acho que esse bagulho aqui, ele vale 1.500 pontos, tá ligado? Você pode trocar de boneco nessa hora. Você pode optar por ressurgir perto ou ressurgir longe. Como eu já não peguei a primeira nave, ou eu vou tentar pegar a segunda nave. Ou eu vou tentar eliminar todos os inimigos, né? Que aí, se eu eliminar todos os inimigos, também eu ganho. Então, você tem que pensar qual que vai ser a sua melhor estratégia. Vamos ver se eu vou voltar com o dinheiro. Porque ia ser legal já aproveitar e fazer um upgrade no meu ajudante, né? Você pode ver que você sempre vai ter duas opções. Porque você tem como pegar dois, né? Então, eu vou pegar bastante upgrade pra ele, mano. Porque ele fica bem forte, ele deixa o meu escudo bem interessante. Inclusive, o meu escudo pessoal, tá ligado? E eu vou guardar o resto do dinheiro, porque eu quero fazer o upgrade também no meu colete. Agora eu preciso de dois mil pra fazer o outro upgrade. Eu tô em quarto, mas tá tranquilo. A gente tem tempo de fazer outras missões também. Vamos fazer os upgrades que a gente conseguir. E, mano, no meio da parada aqui, você consegue também refletir sobre como está a sua build, tá? Então, por exemplo, eu quero esse aqui no lugar desse. Então, agora, o meu escudo virou um domo, né? Então, vai ser um escudo mais forte, eu acho mais interessante. Deixa eu montar esse inimigo aqui, ele tá bem fraquinho. Eu não queria chamar tanta atenção, mas vamos embora, né? Eu ainda tô com aquele ping naquela garagem lá, o que não faz mais muito sentido. E a próxima nave vai começar a se posicionar, né? Vamos tentar circular, ganhamos uns pontinhos. Me lasquei. O cara ficou invisível, mano. Esse personagem que invisível é muito forte, mano. Caraca, a galera já melhorou muito da última vez que eu joguei pra essa, velho. Tá, eu tenho mais um respawn, né? Foi meus dois respawns. Agora, definitivamente, eu preciso jogar muito safe pra tentar levar até o final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar de novo completamente a minha estratégia. Eu vou ressurgir longe dessa vez. Não faz sentido eu ficar ali no meio, porque... Vocês viram que foi a minha péssima decisão de matar aquele inimigo que tava ameado ali. Fez barulho e chamou a atenção daquele cara que tinha o high ground. Então, quer dizer... Me... Me mandei muito mal, né? Uma dica é que isso aqui é um bom jeito de conseguir um dinheirinho, tá? Essas paradinhas aqui, ó. E eu preciso agora de 2k pra fazer o upgrade do meu escudo, né? Eu também não usei o meu acompanheiro ali, né? Que foi um vacilo. Mas tudo bem, a gente tá em quinto. A gente pode melhorar a nossa posição agora só jogando de boa pra esperar a galera ir morrendo, porque a galera vai morrendo. Mas, na verdade, eu vou tentar pelo menos farmar um pouquinho mais de recurso, mano, pra tentar melhorar a minha sniper também. Talvez até valesse a pena eu procurar outra garagem também, sabia? Matar esse não, mano. Vou jogar na moralzinha. Eu tô com 820 dinheiros. É 6 centinho o primeiro upgrade. É, beleza. Deixei ela azul. Agora eu preciso de 800. É, 2k ia ser bom, porque é mil pá, né? Tem uns inimigos bem fortes que dão bastante dinheiro pro game, assim, mas... Deixa eu dar uma circuladinha. Beleza, eu deitei aquele ali. Ele provavelmente vai respawnar perto, então nem vale a pena a gente moscar muito aqui, mas é que seria uma boa eu tentar pelo menos pegar os recursos dele. Vamos circular. O airdrop tá bem perto de mim, eu vou lá pegar, mano. Airdrop é bom. E pelo menos eu faço uns pontinhos aí, tento ranquear um pouco melhor sem necessariamente tá brigando, né? Quando você vai fazer um objetivo, você se expõe muito, como vocês podem ver, né? Beleza, é um escudinho roxo. Mosquei, porque eu comprei o meu, né? E tipo, pô, pegar esse escudinho agora seria uma maneira de economizar dinheiro e fazer upgrades na minha arma, né? Foi ok, o airdropzinho, mas não veio dinheiro, que é o que eu queria. Beleza. Beleza. Um time a menos agora, o meu time consequentemente foi pra terceiro, mesmo eu não estando pontuando tão bem. Vamos pra segunda agora, que a gente pontuou um pouquinho. Beleza, a gente tá tranquilo. Agora é realmente ver onde é que vai cair o último avião. Eu tenho uma vida só. Eu tenho duas alternativas. Ou realmente ser o primeiro a chegar no próximo avião, e com isso, o próximo extração, e com isso eu pontuar bastante, e a pontuação seria o suficiente pra eu virar esse jogo, né? Ou eu jogo pra eliminar os caras, né? Ali marcou um boss, esses bosses normalmente valem bastante ponto, mas é uma briga complicadinha e pode me expor. E como eu tô com uma vida só, eu vou tentar jogar o mais safe que eu conseguir, mano. O que eu consegui agora é jogar tranquilo. Tem mais um airdrop lá naquela ponta. Vamos lá, às vezes nisso a gente tem algum item interessante. Se necessário, eu faço algum upgrade na minha sniper também, né? Ela tá bem básica, mas eu gosto de jogar de sniper. Não pra treta final, mas tipo assim, às vezes eu dou uma snipada no cara. Bom, beleza, a próxima zona de distração é a última. Tá marcada no mapa. E a gente pode começar a se posicionar naquela direção lá, porque é lá que a última briga vai cantar, tá ligado? Se eu fosse o primeiro a pegar, é uma boa, porque aquela área marca os inimigos. Mas eu não tô muito bem na partida não, mano. Eu tô sem escudo e tal. Realmente a situação pra mim não é das melhores aqui nessa partida. Mas vamos pra cima, né, manos? Eu acredito que a gente consegue ainda virar essa partida. O jogo é intenso, mano. Eu tô jogando solo. O solo é um pouquinho mais resguardado, né? A galera tem um pouco mais de cuidado. Mas, mano, quando você tá jogando em galera, você é louco. O bagulho fica maluco. Pior que tá longe pra caramba, velho. Será que eu tenho alguma chance de ser o primeiro a chegar? Honestamente, eu acho que não. Eu vou ouvir tiros, mano. Só eu e mais dois. Se tem tiro, ninguém ia atirar em... Em nano-robô agora, tá ligado? O problema é que realmente eu não tenho muito... Ó, um deles se conectou até a nave. Eu não quero comprar briga agora, mas eu quero um high ground. E talvez eu consiga um high ground. Essa nave, ela é muito boa de pegar. Mas brigar aqui é um saco. Então, a gente vai tentar ser o mais safe possível. Porque ela tem um predinho ali em cima que é muito chato de subir. Mas quem sobe ali tem um high ground interessante. Eu não... Se eu entrar na área ali de marcar o negócio... O nosso amiguinho tá aqui dentro, ó. Certeza, ouve o passo. Hum... O cara mandou um... Só que não é esse cara que tá dominando aqui, né? Quem tá dominando essa região aqui é outro maluco. A gente tem 2 minutos e 26. O cara vai jogar safe. Tipo, ele dominou a área. O que ele quer agora é... Ele tá aqui dentro que eu já vi ele. Vou tentar pegar o high ground melhor aqui. Tá, ele tá aqui dentro, ó. Tá, ele tá aqui dentro. Mamei, velho Ah, mas foi muito boa, cara Eu tô tenso pra caramba, a partida é tensa, né, mano Foram sete eliminados, oito derrubados, né Eliminados é quando ele realmente é arrancado ali da partida Dois nanos derrotados ali, né E rivais Foi bom, foi bom, mano Foi uma boa partida Nossa, mas foi tensa Enfim, isso é Sinked Dá pra observar um pouquinho aqui enquanto eu finalizo Isso é o básico do Sinked Tem uma profundidade gigante, ranks enormes Muita coisa pra acontecer A gente mandou até que bem Mas enfim, eu preciso testar outros bonecos também Agora ficar invisível talvez fosse interessante pra mim, né Será que se eu puxasse uma desce eu tinha matado esse cara? Talvez, eu tentei atirar na câmera do ombro ali, né Talvez, talvez se eu tivesse puxado uma desce eu teria pego Mas enfim, então agora o tempo vai apertando, né Então suas decisões realmente impactam muito, né No que tá acontecendo no game Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Basta o jogo pelo meu link Porque me ajuda Muito obrigado aí, equipe do Sinked Por patrocinar este vídeo mais uma vez, né Então é um prazer imenso estar participando do lançamento desse jogo aqui no Brasil Um jogo grátis Que já está disponível pra PC E em breve pra consoles de nova geração Meus gritos Obrigado pelo carinho Tamo junto, é nóis Nos vemos na próxima... Nossa, eu não dei mili Ó, vai acabar o cara É nóis, gente Um beijo, tamo junto Até a próxima E aí E aí